A lua passa por um ciclo. Nasce, cresce, morre e nasce de novo. De novo, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre, nasce, cresce, morre. De novo essa alma. Só o teu contra tá interessado. Óbvio, né? É só ninguém da bola que ele fica amarradão no assunto. O ciclo da lua se puriza as faces da lua. Ela nos lida como o fúlculo se transforma. Animados pro lua hoje à noite? Enfim, aproveitem a super lua de hoje pra refletirem sobre a vida. É a maior lua em décadas. Falou, professor. Vamos refletir muito. Imagina aquela lua da gigante brilhando na sua nuca enquanto você bebe na pista. Vai ser bruto, vai ser místico, vai ser épico. Seria épico se a gente pudesse entrar. Querida, se vocês pudessem entrar, não ia ser épico. Ia ser trágico. Festa boa é festa com convidados selecionados. Como a gente, né, Denise? Então tem. Ninguém tá interessado nessa festa mentida besta. É, a gente tem um dual na casa da Mônica pra ir. Ela tá organizada.